Home Studio, como montar? O que eu preciso? Quais são os primeiros passos? Quais equipamentos são necessários? Se você é músico, produtor, ator ou atriz de dublagem, cantor de banheiro, você clicou no vídeo certo! Fala galera, eu sou o Tito Antunes, sou produtor musical e técnico de mixagem de áudio e hoje eu vou te mostrar como que a gente vai estruturar o nosso Home Studio. Então sem mais delongas, bora para a montagem! Como que a gente vai montar um Home Studio no nosso quarto? Primeiramente, você vai precisar de um espaço que caiba uma mesa, uma mesa mais ou menos de um metro, um metro e pouquinho, não precisa mais do que isso. Depois você vai precisar, obviamente, de uma cadeirinha, né? Para a gente trabalhar ali sentadinha de boa. Você vai precisar também de pelo menos uma tomada, ela pode ser 110 ou 220. Eu aconselho você ligar os equipamentos, pelo menos em um filtro de linha, nunca diretamente na tomada. Por quê? Primeiro que o filtro de linha, ele vem já com um fusível. Se der algum pico de energia, aquele fusível que vai queimar e não os seus equipamentos. Uma outra alternativa, caso você more numa região onde a energia não é muito estável, pode ser que a rede elétrica gere um certo ruído dentro da sua gravação. Isso é ocasionado por cabos de baixa qualidade ou até danificados, ou pela instabilidade da sua rede elétrica mesmo. Já nesse caso, eu aconselho até um no-break, porque ele já vai deixar mais estabilizado. Fora que, se der uma queda de energia e você estiver usando um PC, por exemplo, o seu equipamento não vai desligar, né? Porque muitas vezes você está lá editando, todo empolgado, e aí você não salvou o projeto, e aí a energia cai. Quando você religa o equipamento, você percebeu que a última vez que você salvou foi duas horas antes, ou pior, você não salvou nenhuma vez e perdeu todo o trabalho. Fica até a dica aí de você sempre salvar o que você está fazendo. Então, vamos falar dos principais equipamentos que você precisa para ter o seu home studio. Então, você vai precisar de um computador, uma placa de áudio, ou seja, uma interface, um pedestal de microfone, ao menos um microfone. Você também vai precisar de cabos. Muitas vezes, principalmente se você compra um equipamento novo, já vem com o cabo original. Se você comprou um equipamento usado e não veio o cabo original, você pode estar comprando cabos de qualidade e existem muitas marcas boas. Você também vai precisar de um controlador MIDI. E, por fim, você vai precisar de um sistema de monitoração. Esse pode ser um fone de ouvido ou um par de monitores de referência. Bom, galera, então, revisando essa lista aí na prática. Vamos lá, primeiro ali, ó, mesa. Minha mesinha aqui deve ter um metro e vinte no máximo. Minha cadeira véia de guerra, véia mesmo, ó, tô até zoada aqui. O que mais? Tomada? Tenho aqui embaixo, ó. Tomadinha ali, ó. Na sequência, já tenho também aqui o filtro de linha. Tenho também um no-break aqui do lado. Aí, subindo aqui, eu tenho o meu computador, que é um MacBook Pro. A minha interface, é uma Behringer, a UMC204. Depois, o que mais? Pedestal de microfone aqui, ó. Meu pedestal de mic, o meu microfone, é um Shure SM57. Tenho também, cadê? Cabos. Cabo é o que mais tem aqui, ó. Tenho um cabo aqui na plaquinha, atrás da placa, tem cabo entrando ali no computador. Cabos aqui embaixo também, ó. Ih, que mais? Controlador MIDI, meu véio de guerra aqui, ó. PSR 510. Véio igual eu. Aí tem a monitoração aqui, fone de ouvido. E os meus monitores aqui, ó, de referência. É um pré-sonos pequenininho. Fala pra caramba, e é o que eu preciso. Bom, galera. Então, hoje, a gente pôde estruturar o nosso Home Studio. A gente conseguiu fazer um checklist. Você pôde perceber que o que tá na lista é o que eu tenho aqui no meu Home Studio. E se funciona pra mim, com certeza vai funcionar pra você. Você ainda deve estar se perguntando. Tá, ok. Já tenho a lista. Mas e aí, qual é a configuração do computador? Qual placa é ideal pra mim? Qual controlador MIDI usar? O que é controlador MIDI? Fica calmo, não vou te abandonar. Isso é assunto pro nosso próximo vídeo. Então, é por isso que é bacana você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aí você vai saber em tempo real, o momento exato que o novo vídeo vai pro ar. E no próximo vídeo, eu vou explicar cada item daquela listinha, pra ajudar você da melhor forma no investimento do seu Home Studio. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, pode comentar aqui embaixo se você ficou com qualquer dúvida sobre o conteúdo de hoje, eu vou ter o maior prazer em responder a sua pergunta. Por hoje é isso, o meu muito obrigado e a gente se vê logo menos.